Olá pessoal, meu nome é Marco Tullio Cavalcanti, eu sou médico urologista e andrologista e neste vídeo nós vamos discutir todos os cuidados, como é o pós-operatório depois de um implante de prótese peniana. Então você que está considerando a colocação do implante de prótese peniana, inflável principalmente, você que tem uma disfunção erétil que não está funcionando mais com os comprimidos ou não tem aquela resposta satisfatória, está usando injeção ou mesmo quer saber sobre o assunto, porque muita gente no futuro vai precisar, pode precisar de uma cirurgia dessa, até para orientar outros colegas, fiquem até o final do vídeo que eu prometo que eu vou me esforçar aqui para ser o mais didático possível, para ajudar todo mundo que esteja buscando essa informação, tá? Porque isso gera muita dúvida, e doutor? E agora? E depois? E o pós? Como é que vai ser? Vai ter dor? Não vai ter dor? Quando é que eu posso voltar a treinar? Quando é que eu posso voltar a ter sexo? Quando é que eu posso voltar a trabalhar? Então você vai saber tudo isso. Claro que esses protocolos todos variam de instituição para instituição. E os centros dedicados a isso, né? Então eu me dedico basicamente a essa cirurgia de implante de prótese peniana, correção de doença de peroni, cirurgias de reconstrução genital. Então a gente tem protocolos rígidos, cada um tem alguns diferentes de outro, não há certo e errado. É aquilo, aquela receita de bolo que aquele time faz que dá certo, que tem sucesso, né? Então vamos lá, vamos até o final do vídeo para vocês saberem todas essas informações, tá bom? Então antes de começar, deixa o like, a gente se esforça bastante para tentar colocar conteúdo de qualidade aqui para vocês, deixa os comentários se tiverem dúvidas ou gostarem do vídeo e se inscrevam no canal para mais informações, tudo sobre prótese peniana, né? Vamos lá. Primeiro, decidiu operar? Operou. Como é que sai da sala de cirurgia? O tempo de cirurgia em geral é uns 50 minutos, uma hora, né? Dependendo da complexidade do caso, pode ser um pouquinho mais ou um pouquinho menos, tá? Mas é nessa base, tá? Você, a partir do momento que a gente termina a cirurgia, é importante você saber como fica o pênis, né? Então a gente implanta isso, né? São dois cilindros, um pump que fica no escroto e um reservatório que fica por dentro, próximo à bexiga, tá? Então é implantado todo esse dispositivo que fica completamente interno, não dá para ver, não dá para sentir. Então é assim, fica realmente uma coisa muito discreta, tá? Quando acaba a cirurgia, a gente deixa em geral 70% dos cilindros insuflados, para poder criar um certo volume, né? Porque os cilindros vão dentro dos corpos cavernosos e eles precisam realmente dar uma acomodada dentro. Então a gente, por rotina, deixa em torno de 70% ele insuflado logo no pós-operatório imediato, tá? Tem equipe que deixa totalmente desinsuflado, eu gosto de deixar em torno de 70% insuflado, tá bom? Isso acomoda melhor e depois quando o paciente faz a reabilitação, né? No pós-operatório, entre a terceira e a quarta semana ajuda na minha visão, tá? Então, e evita também mais sangramento, hematomas e tudo. Bom, então o pênis vai sair assim, com uma faixa chamada Coban, tá? Que o paciente tem que ter para o pós-operatório. Em geral, a cicatriz pode ser, geralmente eu faço escrotal, tá? Eu consigo dilatar melhor, chegar no máximo do tamanho, no máximo do calibre, tá? Por vezes, a cicatriz pode ser aqui, subcoronal, quando eu preciso fazer a cirurgia de reconstrução peniana, né? A técnica do egídio, quando tem curvaturas, doença de peironi ou alguma deformidade, a gente faz subcoronal. Quando é um caso que não tenha nenhuma deformidade escrotal. Tem a incisão infrapúbica, que eu não costumo fazer, porque tem alguns... a gente não consegue dilatar, geralmente, de uma forma ótima e tem uns outros percalços, tá? Então, o pênis sai assim, enrolado, com um curativo aqui, tá? O paciente sai com a sonda, tá? A sonda fica no canal da urina, tá? Ele não tem que ficar indo muito no banheiro, pra a bexiga ficar mais murcha, enquanto o reservatório que tá perto dela acomodar melhor, né? E essa sonda a gente vai depois tirar. Tô falando o que é que sai na cirurgia. E vai sair com um dreno chamado dreno de Blake, tá? Esse dreno, ele fica por dentro, no saco, pra evitar hematomas, tá? Então, saio da cirurgia com a sondinha, pênis todo enfaixado, com um drenozinho de Blake. E, importante, eu deixo cuecas, né? Eu peço pra ele levar cuecas limpas, né? Numa sacolinha e cuecas bem apertadas, tá? Isso faz... no pós-operatório imediato, ele já sai da sala vestido, eu faço um furo na cueca e a gente coloca essas duas cuecas pra pressionar o escroto, pra não formar hematoma. Então, todo esse cuidado é pra pressionar o escroto e não ter hematoma no pós-operatório, tá bom? Agora, eu não peço pra trazer cuecas de estimação. Por quê? Porque eu faço um furo na cueca. O pênis fica pra fora. E a gente faz o furinho pro pênis ficar pra fora e a cueca ficar bem apertadinha, tá? Então, ele vai pra uma sala de recuperação. Essa sala de recuperação passa em torno aí de uma hora até depois ele ir pro quarto, né? O paciente depois vai pro quarto, onde pode ficar com algum familiar, algum amigo. E só pra vocês saberem, né? O íntimo aí da cirurgia, muito paciente vai sozinho, porque ainda é um tabu, ainda é um mito, ele não quer falar pra ninguém que tá colocando uma prótese. Então, muitas vezes ele vai sozinho mesmo, tá bom? Então, é isso. E vai pro quarto. A gente geralmente dá alta em torno de 24 horas. Então, operou de manhã ou no máximo à tarde, passa a noite no hospital e vai embora no outro dia pela manhã. Essa sondinha a gente tira geralmente 6 horas após a cirurgia, tá? No outro dia, eu ou o assistente andrologista da nossa equipe vai desinsuflar a prótese. Então, ele sai do hospital com a prótese e murcha, sem a sonda e sai apenas com o dreninho. Esse dreno, que é o dreno de Blake, vai ficar em torno de 48 horas. Então, pro paciente que mora em São Paulo, ele vai pra casa, tá? Pro paciente que vem de fora, que a gente opera bastante paciente de fora, que mora no Rio de Janeiro, Santa Catarina, Goiás, que é próximo aqui a São Paulo, a gente deixa, tira o dreno na segunda-feira, se operar no sábado, então com 48 horas, tira o dreninho de Blake, observa 24 horas e já libera pra voltar pra sua casa, pro seu estado. Então, paciente que vem de fora, passa em torno de 3 a 4 dias, 3 dias aqui em São Paulo. Paciente que mora num estado longe, né? No Pará, no Maranhão, no Rio Grande do Norte, a gente deixa até uns 4 dias aqui. Então, vem no sábado, fica sábado, opera, domingo, vai de alta pro hospital, segunda, a gente tira o dreno e eu deixo um pouco mais mais de tempo, ele vai ficar ter sem observação, quarta já volta. Mesma coisa pra pacientes que moram fora do país. Então, a gente atende aqui, às vezes, pacientes que vêm de Portugal, que vêm da França, Guiana Francesa. Então, já operei pacientes de fora também da África. Então, pacientes que vêm em nosso trabalho, terminam vindo e fazendo a cirurgia conosco, tá bom? Então, esses pacientes também podem voltar aí, geralmente, com 5 dias, aí 4 a 5 dias de pós-operatório. Fechado? Bom, então, é isso. A primeira fase. Essa é a parte que ele, até tirar o dreno, eu peço pra ficar em repouso, né? Então, 48 horas em repouso, né? Depois que tirou o dreno, mais 24 horas no repouso pra evitar, tudo pra evitar hematoma, pessoal. Então, e o curativo? O curativo, quando o paciente sai da cirurgia, com aquele curativo cirúrgico que a gente faz com o maior cuidado, né, e esterilidade na cirurgia, ele pode ficar até ele vir aqui no consultório pra realizar a retirada do dreno. Então, até 48 horas não precisa trocar o curativo, tá? Depois disso, né, eu vou ensinar o paciente, a gente ensina o paciente a trocar o curativo e ele vai trocar diariamente. E como é que faz essa troca de curativo? O paciente pode aqui tirar, né, ela tá dura pra tomar banho, tira o curativo aqui, toma o banho com a clorexidine de germante, tá? Pra fazer uma sepsia boa do local, seca bem, passa uma clorexidine aquosa, tá? E pode passar uma pomadinha, né, uma pomadinha de antimicrobiano, né, uma pomadinha de antibiótico na ferida, tá? Cobre com gase e fecha com o micropor. A mesma coisa, o buraquinho do dreno. Geralmente, o buraquinho do dreno é nesse ponto aqui. Então, também, lava com a clorexidine e tampa, deixa tampado com uma camadinha de pomada antimicrobiana e a gase e um micropor, tá certo? E ele faz isso diariamente. Quando vai tomar banho, tira tudo, troca o curativo. Na primeira semana, pessoal, eu peço, por exemplo, o paciente operou num sábado, eu peço pra ele passar, tirou o dreno na segunda, peço pra ele passar uma semana mais tranquilo, né, uma semana fazendo a coisa. Pode lavar uma louça, se quiser, pode ajeitar em casa, pode fazer tudo. Quem tem empresa pode fazer uma visita na empresa, pode ir no escritório, né, evita dirigir, tá? Andar de moto nem pensar e exercícios também não, nessa primeira semana não. Na outra segunda-feira, quer dizer, mais ou menos aí com oito a dez dias, a gente já libera pra fazer exercícios leves na parte superior, na panturrilha, só não pode, por exemplo, agachamento, leg press, nada disso, tá? Mas exercícios leves, uma caminhada mais leve também já pode, tá? Então a vida fica quase normal, tá? Não pode moto, né, andar de cavalo nem bicicleta, tá certo? Isso aí, moto, cavalo e bicicleta, deixa pra 60 dias pós-operatório, tá? Moto ainda dá pra liberar um pouquinho antes, mas andar de cavalo, andar de bicicleta, aí é depois, porque os... a parte proximal, isso aqui fica lá na crura, incomoda, né, e a gente quer evitar ao máximo qualquer complicação de erosão, fechado? Outra dúvida do paciente, quando eu vou voltar a trabalhar? Como eu falei, eu peço pra ficar pelo menos uma semana mais tranquilo, depois, na segunda semana, já pode trabalhar, lógico, dependendo do trabalho, se é um trabalho braçal, aí é um pouco mais pra frente, né, na segunda semana, na terceira semana, tá? Mas é um trabalho rotineiro, né, depois de uma semana, o paciente já pode voltar, oito a dez dias, o paciente já pode voltar ao trabalho, tá bom? Então, fica a prótese desinsuflada todo o tempo, no terceiro, na terceira, quarta semana, a gente vai começar o trabalho de insuflar a prótese, então o paciente vai fazer esse treinamento. Durante todo esse período, desde o segundo dia até esse terceiro e quarto dia, eu peço pro paciente puxar o pump, pra ele ficar, esse pump fica sempre atrás, né, fica aqui, ó, imagina aqui, tá? Fica atrás dos testículos, isso dá uma descrição muito grande, o paciente nem vê, mas ele coloca numa posição aqui, ele coloca numa posição que ele consiga insuflar a prótese de forma adequada e depois desinsuflar, e ele cria uma intimidade pra achar onde é o lugar de insuflar, onde é o botão de desinsuflar, sem fazer, até a terceira semana é só pra ele sentir e puxar, tá bom? Na terceira e quarta semana, ele vem aqui no consultório e a gente começa a fazer, aí eu ensino o paciente, ele começa a insuflar e desinsuflar a prótese, vai fazer esse trabalho por mais uma semana, e em torno de 35 a 40 dias eu libero para a relação sexual, vai ter a sua relação sexual e a gente orienta, né, ele fazer esse trabalho de insuflar e desinsuflar duas vezes ao dia, de uma a duas vezes ao dia e deixar o pênis uma hora por dia, pelo menos, né, de uma a duas horas por dia ereto no máximo. Por quê? Porque o pênis passou três semanas muxo, né? Então, quando a gente começa a fazer a ereção, ele vai começar a dilatar por dentro. Então, a primeira ereção que o paciente tem com a prótese, ela não é no máximo, ela não é a ereção máxima. Então, a gente vê o paciente falando aqui, nossa, doutor, mas essa ereção vai ser a ereção máxima? Não, aumenta bem se ele faz esse exercício. Então, quanto mais ele faz esse exercício de forma orientada, como eu falei pra vocês, ele toma uma forma de calibre e tamanho também maiores. Porque na cirurgia, é a nossa rotina fazer um oversizing, né, quer dizer, colocar a prótese um centímetro a mais do que a medição total dos corpos cavernosos, porque a gente sabe que a prótese é um expansor tessidual e fica um pouquinho maior. Então, o pênis vai ganhando tamanho e calibre nesse período, tá? Então, a primeira ereção que a gente faz no pós-operatório não é a ereção final que ele vai ter. Geralmente, se ele faz esse exercício, tem maior, tá bom? Então, pessoal, é isso. Falamos sobre curativo, falamos sobre o pós-operatório imediato, falamos sobre volta à atividade, volta à... Sim, pacientes que moram fora, que voltaram pra sua cidade, a gente pode dar essa orientação por videochamada, né? Idealmente, o ideal é o paciente voltar aqui pra gente ensinar realmente, se tiver alguma dificuldade, mas dá pra fazer. A gente tem paciente que a gente faz essa orientação toda por videochamada, paciente de estados longe, longe, né? Ou pacientes que moram em outros países, fechado? Eu espero que vocês tenham gostado, é um vídeo mais técnico, mais assim... Mas é muito funcional, é muito útil, os pacientes perguntam bastante, querem saber bastante, né? Dor, né? O que é que... Outra coisa que eu esqueci de falar. Sente muita dor? Não, a grande maioria dos pacientes não sente muita dor. Sai com receita de antibiótico, o antibiótico usa 14 dias, né? Eu deixo 10 a 14 dias de antibiótico, um analgésico, um anti-inflamatório por 5 dias. Deixamos uma medicação, às vezes, um pouco mais forte pra resgate, se precisar. Mas é difícil, geralmente, o pós-operatório é mais tranquilo mesmo de uma prótese inflável. E, no final, o paciente tem uma satisfação de 98... É, quase 100%, né? As complicações numa prótese inflável, a gente tem um vídeo sobre isso, sobre risco e complicações. São raras, né? Pode acontecer, mas são raras. E, se você quiser também, procura aqui no canal um vídeo sobre isso, tá bom? Pessoal, espero que tenham gostado. Dá um like, se inscreve no canal e até os próximos vídeos, tá? Tchau, tchau.